Olá, estamos em Camassari, na Bahia, cidade que fica a cerca de 40 quilômetros de Salvador porque a presidenta Dilma Rousseff entrega aqui nessa terça-feira 1104 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida a gente está aqui no conjunto residencial e eu vou mostrar para vocês como que ele é tem uma área aqui para se fazer exercícios físicos esse conjunto residencial que fica em Camassari, na Bahia os prédios tem dois andares, os apartamentos tem dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço o conjunto habitacional obedece todas as regras de qualidade do programa Minha Casa Minha Vida ou seja, tem rede de água, rede de esgoto, drenagem, energia elétrica as ruas são pavimentadas, a gente observa aqui alguns funcionários da construtora fazendo os últimos ajustes neste residencial que vai ser entregue nesta terça-feira pela presidenta Dilma Rousseff e uma outra diferença, um outro diferencial aqui a gente percebe que as calçadas, a gente nota aqui que elas têm piso tátil ou seja, piso com recurso para que as pessoas com deficiência visual possam se locomover com mais facilidade a gente tem também ali calçada, vê que a calçada é adaptada para as pessoas com dificuldade de locomoção para que os cadeirantes possam acessar o condomínio, as dependências do condomínio de uma maneira mais confortável, adequada tem também quadras de esportes, esse residencial aqui completo também tem quiosque, também tem praça pública, centros de convivência enfim, aqui mais uma rua, olha, do residencial que vai ser entregue nesta terça-feira a gente percebe que apenas alguns funcionários fazendo os últimos ajustes e tudo isso vai estar pronto amanhã para ser entregue para as 1.104 famílias aqui em Camassari, na Bahia vão ser entregues pela presidenta Dilma Rousseff você já sabe, acompanha tudo com a gente aqui nas nossas redes sociais e também na TV NBR, a TV do Governo Federal de Camassari, na Bahia, Luana Karen a TV do Governo Federal de Camassari